Vai João! Aí a gente se despede... Ah, você já sabe. Tira! Quem você me ensina? Me fale sobre a sua escada Me conte sobre a sua vida Tira! A máscara que cobre o seu rosto E se nós brilhamos, descubro se eu gosto O seu verdadeiro jeito de ser O que ninguém merece ser Só mais um monte de um desfazer Consciente, consciente, sem o meu parecer A sua ofensa O importante é ser você O mesmo que seja O grano, seja você O mesmo que seja O grano, seja você O mesmo que seja O grano, seja você O mesmo que seja Tira! Tira! O grano, seja você O que ninguém merece ser O grano, seja o grano, seja o grano O que eu quero dizer 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 O grano, seja você O mesmo que seja Tira! 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 O meu cabelo não é igual A curva doba não é igual O meu canto não é igual O seu caráter não é igual Não é igual, não é igual Não é igual O meu canto 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 é igual O meu canto não é igual O meu canto 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 é igual